Pessoal, vamos falar do Moro com dois pontos. Olha só que coisa. Pesquisas que estão dando Moro com mais de 10% dos votos. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por JP Costa, Babu, Açúcar Azulado, Sr. Serelepe, Seu Freitas e Bolsodios reeleito pelo Central. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só como foi a preparação toda da coisa. O pessoal fez uma preparação. Começaram a circular notícias por aí no blog do Noblat. Moro deve aparecer com dois dígitos em novas pesquisas. Jair Bolsonaro e seus ministros próximos registram com preocupação notícia que pesquisas de intenção de voto, que serão em breve divulgadas, mostrariam o crescimento da candidatura do Sérgio Moro, que na semana passada se filiou ao Podemos. Nossa, está muito preocupado o Bolsonaro, porque o Moro vai aparecer com dois dígitos, está crescendo, está tirando o voto dele, não sei o que lá. Correio Brasiliense também. Não, próximas pesquisas trarão o Moro consolidado em terceiro lugar, ele tirando votos de Bolsonaro e coisa e tal. E finalmente, lógico, foi imediatamente, foi assim uma coisa, foi preparação mesmo. E vem aqui, olha só, Moro tem 11% de pesquisas após filiação, olha só. Em levantamento da Ponteio Política, ex-juiz fica atrás de Lula com 37% e Bolsonaro com 24%. Ciro Gomes aparece em quarto lugar com 8%. Caramba, o Moro está crescendo e coisa e tal, não sei o que lá. Gente, olha só, isso aqui é aquele negócio que eu falei pra vocês. Tem dois componentes aqui. Primeiro é o componente que realmente o Moro estava na mídia o tempo todo esses dias, muita coisa sendo falada dele, então não é de estranhar que tenha algum crescimento dele nesse período. Chegar a 11%, porém, eu acho muito improvável. O fato é, a gente está vendo aqui mais um caso de pesquisa eleitoral feita sob encomenda pra tirar voto do Bolsonaro. É exatamente o que a gente vê aqui. Repara que todos os artigos aqui ressaltam que Moro tira voto de Bolsonaro. O que são essas pesquisas? Essas pesquisas é aquele negócio, né? Pesquisa a essa época, pesquisa há quase um ano da eleição, não tem significado nenhum na prática. Pode olhar todas as dos passados, não teve nada, nenhuma relação com o resultado final da eleição. Essa eleição é feita e paga justamente pra influenciar o eleitor. E é mais uma vez a situação de que estão querendo fazer tudo pra tirar voto do Bolsonaro. Fizeram, primeiro, a coisa do Lula, né? Que eles já estão colocando um tempão o Lula lá com trinta e tantos por cento, não ganhando no primeiro turno, não sei o que é lá, não sei o que é lá pra dizer que não, Bolsonaro não ganha, não sei o que lá não tem chance, coisa e tal. E depois, agora também, o Moro, não, o Moro tá tirando votos do Bolsonaro. O Bolsonaro vai esvaziar, ele vai cair, vai diminuir os votos. A intenção deles com isso é mais uma vez convencer tantas pessoas de que Bolsonaro não tem chance, e que, portanto, elas têm que ver um outro candidato, coisa e tal, quanto principalmente os deputados. Veja, se Bolsonaro realmente não tivesse nenhuma chance política, não estaria o pessoal do PL correndo atrás dele, PP correndo atrás dele, um monte de partido querendo o Bolsonaro como candidato. É porque esse pessoal sabe que ele tem muita chance ano que vem. Na minha opinião, ele é o franco favorito pra ganhar a eleição ano que vem de novo. A essa altura do campeonato, ninguém pode dizer nada. Falta muito tempo ainda, muita água vai rolar ainda até a eleição. Mas o mais provável é isso. Agora, a ideia é justamente minar esse apoio a Bolsonaro, essa busca dos deputados a Bolsonaro tentando entregar que, olha, Bolsonaro não tem chance. Ele vai perder voto pro Moro, vai perder pro Lula, não sei o que lá, não tem chance nenhuma de ser reeleito e coisa e tal. Eles ainda têm esperança, é muito curioso o pessoal fazendo aqui as simulações sem Bolsonaro concorrendo. Simulação sem Bolsonaro concorrendo a essa altura do campeonato seria só com o eventual impeachment do Congresso ou o STF inventando alguma brincadeira e tornando ele inelegível. Eu falei pra vocês que eles vão tentar alguma coisa nesse sentido, eles vão. Então, eu fico brincando com isso. Mas veja, pra esse tipo de coisa, mais uma vez, é importante Bolsonaro estar sem apoio. Se Bolsonaro está com muito apoio, é muito difícil eles emplacarem esse tipo de coisa. Então, é isso, pesquisa desse jeito realmente faz muito pouca diferença a essa altura do campeonato. Adicionalmente, o pessoal aqui da TV 247, o pessoal de esquerda, que está chateado porque mostrou Moro na frente do Ciro, falou que, olha só que coisas estranhas a informação da empresa que fez a consultoria Ponteio Política, que foi uma empresa meio desconhecida que fez essa pesquisa dos 11%, e aí disse que foi uma empresa aberta há três dias e não sei o que é lá, com capital social de 7 mil reais só. Bom, na verdade, isso aqui não quer dizer muita coisa, né? Porque se for só essa pesquisa fazendo isso, não vai fazer muita diferença no final das contas. Estão querendo jogar o Moro como... Estão querendo consolidar alguém no meio do caminho, né? No final das contas, Moro se consolidando significa que fechou a porta pra Dória e lá no PSDB também. E eles também querem influenciar na convenção do PSDB, porque o PSDB vai escolher entre Dória, Leite, coisa e tal, mas todo mundo sabe ali que também tem a opção de não ter candidato, né? De pegar alguém ali pra não ser candidato de fato e apoiar outra pessoa. Talvez mostrando que já tem uma consolidação na terceira via ali do Sérgio Moro, ah, então o PSDB não precisa nem brigar, nem entrar nessa briga e tem que apoiar o Moro ou alguma coisa do gênero, né? Ou seja, claramente é uma pesquisa feita com intuitos políticos, né? E é curioso como aqui o Jornal da Esquerda aqui, ele fala, não, que essa pesquisa claramente é um intuito político e coisa e tal, fazendo assim, e não percebe que as pesquisas anteriores também são, né? Todas elas mostrando Lula lá na frente e coisa e tal, Bolsonaro lá embaixo, todas elas têm um intuito político nessa altura do campeonato, que é justamente enfraquecer o Bolsonaro. E, na verdade, o que eles lembram aqui de um ponto muito importante, que eu já falei aqui também, que a partir de 1º de janeiro de 2022, os institutos de pesquisa são obrigados a dar todas as informações técnicas ao TSE, o que significa que fica um pouco mais difícil deles fazerem pesquisas tendenciosas. Não é que fique impossível, tá? É um pouco mais difícil, só fica um pouco mais arriscado esse tipo de coisa, porque isso pode ser investigado depois, né? Não vão deixar de fazer pesquisas tendenciosas, tá? Pesquisas tendenciosas são da natureza do jogo, acontece mesmo, mas a tendência é que essas discrepâncias comecem a ficar menores a partir do ano que vem. Então, o fato é isso, cara. Essa pesquisa aqui, sinceramente, não acho que reflita a realidade. Sérgio Moro é ideologicamente muito ruim, ele é um cara de esquerda, de centro-esquerda pra extrema-esquerda, é um cara que quer Estado grande, que quer Estado controlador, então é um cara totalmente errado do ponto de vista da ética libertária. Além disso, é pandemínio, então não tem condição nenhuma de alguém votar nele. Enfim, vamos ver como é que a coisa vai caminhar, mas, sinceramente, essa pesquisa aí, meu amigo, é palhaçada esse troço. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.